Sonho é ir pro Rio de Janeiro. Sabe por quê? Eu quero poder dar mais oportunidade pra minha filha. Também quero ter oportunidade, entendeu? Eu, como eu tenho esse negócio com criança, eu sei lidar bem com criança. Já pensei em trabalhar em alguma creche, escola, sei lá. O babá. O babá era um bom emprego pra mim. Porque eu fiquei sabendo que dá casa, comida, comida pra mim, pra minha filha, né? Casa pra gente morar e aí todo o dinheirinho que eu consegui ganhar por fora, eu consigo juntar, quer dizer, pelo menos grande parte dele. Ah, entendo. Aí eu ia voltar a estudar, né? Consegui acabar aquele cursinho de inglês, de informática que eu tinha te contado, lembra? Dora, você tá aí falando, eu tô aqui só pensando. Vamos esperar o tempo passar? Lá em casa a gente tá com um problema muito sério agora, sabe? A família toda tá passando por uma situação muito difícil por causa de um acidente. Não, eu tô sabendo, quer dizer, eu tô sabendo assim, por alto, né? Mas eu fiquei sabendo. E eu tô grávida. Nossa, cara, nossa. Parabéns, que máximo, parabéns. Ah, obrigada. Obrigada. Não, mas aí eu tava pensando que de repente você pode trabalhar comigo lá em casa no Rio. Eu ia se babar. Eu ia trabalhar comigo, ajudar a me organizar. Você conhece informática? Não. O que que você acha? Isso é meu... Ah, isso é meu sonho. Isso é meu mal. Se você nem me fala uma coisa dessa, que isso é um sonho pra mim. Então vamos fazer uma coisa? Nós duas vamos transformar seu sonho em realidade. Tá bom? É só a gente continuar em contato. Rezando. Eu tava agora há pouco no hospital, falando com o Miguel, impedindo pra ele me explicar um pouco mais didaticamente o que tava acontecendo. Ele me explicou bastante que eu sou uma nulidade nesses assuntos médicos, pode imaginar. Eu estive ontem lá no hospital, mas a Luciana não me viu. Ela tava dormindo. Marcos também tava lá. Conversamos um pouco. Bom, Jorge, mas eu não vim até aqui pra falar sobre a Luciana. Quer dizer, eu não vim até aqui pra falar sobre a Luciana diretamente, mas sobre você. Eu? Você sabe que eu tive um sonho essa noite que me impressionou muito? Sonho pra muita gente é bobagem, né? Sonho é mais pra psicanalistas, né? Que quase sempre interpretam os nossos sonhos muito diferente do que nós interpretamos. Não é verdade? É verdade. É verdade, querida. Mas esse sonho me impressionou particularmente... Ah, muito obrigada. Obrigado, Sônia. Obrigada. Porque ele, olha, ele era tão real, tão nítido. Eu quase que podia pegar o sonho com as mãos. Tudo era verdadeiro nele. As pessoas que estavam no sonho, Jorge, elas respiravam. Elas tinham vida. A Luciana, pra você ter uma ideia, eu senti o perfume da Luciana quando ela entrou no sonho também. Que loucura, né? É. Eu nunca tive um sonho assim com essa nitidez. Eu acho que isso não deve ser comum. Eu também não. Mas, mas, também fiquei impressionada com você. Quando você esteve na minha casa no outro dia. Bom, quando você falou do seu desejo de se casar com a Luciana, do amor que você tem por ela, você comentou dos planos que fizeram juntos e que continuam em pé, continuam vigentes. Não é isso? Apesar dessa tragédia que se abateu sobre ela, não é? Sim, sim, eu disse e eu confio, Tereza. Ai, que bom. Ai, que bom repetir isso mais uma vez. Que bom ouvir isso de você. Mas, no sonho, Jorge, aconteceu exatamente o oposto. Como? Você não se casava com a minha filha. Depois de um certo tempo, assim, o seu interesse começou a diminuir. Não, não. Não, Tereza, não. Isso de jeito nenhum. Nem sonho. Vou fazer uma coisa. Não, não, não e não. Eu também pensei que você ia se colocar assim dessa forma. Ai, não, também não estou aqui para dizer que esse sonho vai acontecer, que vai virar realidade, não é isso. Mas é que me impressionou muito, porque ele era tão claro, tão nítido, tão palpável e eu fiquei, eu fiquei preocupada e pensei, acho melhor procurar o Jorge para a gente conversar. Meu querido, eu quero que você tenha a chance de dizer, se bem lá no fundo do seu coração, mas no fundo do seu coração e da sua consciência, existe um grãozinho de dúvida que seja sobre o futuro com a minha filha, se você pensa, se você quer de verdade se casar com ela, mesmo que ela esteja destinada a passar, a viver a vida numa cadeira de rodas. Tereza, meu amor pela sua filha é absoluto, é incondicional e não permite contestação, nada, nada. Porque se existe um grãozinho assim de dúvida lá no fundo do seu coração, Jorge, é claro que esse grão, ele vai crescer, vai germinar. E eu preciso saber disso com bastante antecedência. Tereza, o que você teve não foi um sonho, foi um pesadelo e eu lamento estar dentro dele. Eu vou fazer a Luciana muito feliz. Ela vai me fazer feliz, nós vamos ser felizes. Não acredita em mim? Acredito. Acredito, acredito, como acreditei em você no outro dia, mas é o meu coração de mãe, sabe, aflito. E, bom, eu precisava ouvir de você, mais uma vez, essas palavras, essa promessa. Muito obrigada, Jorge. Eu estou sabendo que ela está grávida. O Josmar me contou. Mas me disse que ela ainda vai precisar de uma confirmação. Confirmou? Não sei. Não sei se ela teve essa confirmação. Mas ela me contou como tê-lo certeza. As mulheres não costumam errar nessas coisas, né? Mas ela viajou, foi pra Boazes ficar um tempo lá com a mãe. Ela foi muito pressionada, filha. Estava... Ela mesma estava se sentindo culpada. Bastante culpada. Ela achou melhor sair daqui um pouco. Você está feliz? Queria tanto ter um filho com ela? Estou. Estou feliz. Mas hoje o momento é muito difícil, muito complicado. E a minha atenção está com você. Você... É a minha prioridade. Acima de tudo. Acima de todos. Eu sei. Mas eu não quero que você seja infeliz. E se a sua felicidade está com a Helena... Fica com ela. O filho sem filho. O pai... Promete uma coisa. Promete que você vai ser feliz. Como se eu pudesse garantir a minha felicidade, filha. Vai atrás dela. Com a sua felicidade. Eu sou feliz. Você sendo feliz. Faz um carinho no meu rosto, pai. Ai... É tão bom te ter aqui do meu lado, pai. Eu me sinto tão protegida do seu lado. Como se... Nada de mal pudesse me acontecer. Mas você se importa se eu dormir, pai? Claro que não. É bom que você descanse. Mas fica aqui, tá? Fica aqui até eu dormir direitinho. Prometo? Prometo. Ah, eu conheci um médico tão gatinho hoje. Só vai falar nesse médico agora. Ah, vou mesmo. Trocamos telefones, e-mails e muitos olhares. Acho que eu vou visitar a Luciana todos os dias agora. Saber como é que você consegue ficar pensando em paquerar numa hora dessas? Tem hora pra paquerar? Eu já tava lá mesmo. O Miguel tem trabalhado tanto. Não sai daquele hospital, coitado. Quer ficar perto da Lu o tempo todo. É, o Miguel tem sido fantástico mesmo, gente. Não só como amigo, mas como médico também. Hoje a gente foi lá. Ele tava todo carinhoso e precisava ver. Ai, o Miguel é muito autastrado. Ele é o máximo. Vem cá. Você não fica mordida com tanta dedicação? Ou você acha que ele é assim com qualquer paciente? Ai, gente, o Miguel parece ser um médico atencioso, né? É, um médico desses é sempre um perigo. O que você tá querendo dizer com isso, Isabel? Fala. Não fica fazendo voltas e insinuações que eu não sou idiota. Calma, Renata. Não caia na pilha da Isabel. Não, gente. O que eu tô querendo dizer é muito simples. Muitos pacientes se apaixonam por seus médicos. E quanto mais bonzinhos eles forem, mais interesse eles despertam. É uma questão de carência. Você faz bem. Faz bem fingir que não vê. Pra quê? Pra se aborrecer? Sim, porque... Veja bem. O Miguel arrasta um bonde pela Luciana. Isso todo mundo sabe. Até o Jorge. Você mesmo sabia, apesar de ficar tapando o sol com a peneira. Oi, Isabel. O Miguel tá tratando a Luciana. Ele é médico. E é amigo dela. Ele quer ver a Luciana ficar boa tanto quanto eu. Eu acho que é uma questão de carma. O Miguel nasceu pra cuidar de mulher com problema. Primeiro você, né? Que vive dando alteração. Agora, a Luciana. Toda dependente numa cama. E ele lá, do lado dela. Todo bonzinho. É claro que corre o risco de ela se apegar demais ao seu médico charmoso. E ele também. Você pensou nisso? Cala a boca, seu idiota! Não sei como você tem coragem de falar um absurdo desse enquanto o irmão morrendo no hospital. Você é louca. Devia estar internada. Fica na sua. Fica na sua que eu não vou ficar aguentando seu veneno. Próxima vez eu te arrebento. Vem. Quero ver. Sua bêbada. Vai acabar na sarjeta. Vem. Solta, senão eu vou acabar. Isabel, hoje você extrapolou. Eu tô pesada, Bel. Quer saber? Eu tô de saco cheio dessa frescura de vocês. Não pode falar isso. Ai, não deve falar aquilo. Qual o seu problema, Isabel? Pra que magoar a Renata? A Renata é uma sem noção. Vive pagando mico, não tem vergonha na cara. O Miguel não vai aguentar muito tempo, não. Aliás, eu acho que homem nenhum aguenta uma Renata pela frente. Coloca essa gravação no início, que eu quero assistir desde o começo. Deixa. Deixa eu me vestir primeiro. Assim, nua. Por quê? Você tá com vergonha? Vai, desde o início. Coloca, Isabel. Eu não gosto. Eu não gosto que me segure e me obrigue a fazer as coisas. Você tá me enfrentando, Isabel. Hein? Coloca esse vídeo no início. Eu quero assistir essa gravação desde o começo. E você vai assistir do meu lado, com esse cinto na mão. Você tá pensando que eu tô brincando, monstro? Você não me mostrou essa gravação de propósito. Você impediu que eu tivesse a minha filha no dia do meu aniversário. Você sabia que esse seria o meu maior e melhor presente. Por que você fez isso? Por que você tem tanta maldade no seu coração? Eu tô cansado de ser sempre a última em tudo. Você tem o que você merece ter. Eu também te dei o que eu achei que você merecia. É isso. Eu recebi sim. Eu recebi no dia do seu aniversário. E eu já vi muitas vezes e tinha prometido pra mim mesmo que você nunca, nunca ia ver essa gravação. Que eu guardar pra mim pra sempre. Eu odeio essa proteção que você dá, Luciana. Sempre me prejudicando. Até a garota adotada tem mais direitos e carinho do que eu. Você é invejosa? É isso que você é. Você é invejosa, Isabel. Sempre foi desde criança. Você dava um beijo só se você recebesse alguma coisa em troca. Interesseira. Interesseira, egoísta, invejosa. Pronto. Tá aí. Sente-se de mim até si. Eita, Isabel. Me larga. Me larga que eu quero me vestir. Você vai me bater? Por que só isso que falta, Isabel? Você vai me bater isso? Hein? Fala. Fala. Calma. Você vai me bater. É isso. É isso! Você vai me bater! Para! Eu não vou parar nunca! Eu vou te dar um troco! Toma! Toma! Você quer me bater mais? É isso! É isso! Eu vou te dar um troco! Não tem pai! Não tem mãe! Eu vou te dar um troco! Toma! Toma! E fique por isso mesmo! Oi, Miguel! Entra aqui! Pode! Com licença! Por favor! Senta aqui! Obrigado! Miguel, eu pedi para você entrar porque eu percebi que você queria falar comigo e a Renata disse que não tinha nenhum problema, né? Não, não! Imagina! Não tem segredo com ele, não! É porque eu não sei se a Renata foi sincera, mas eu vou ser! Tudo bem, Renatinha? Tudo bem! Doutora, eu estou preocupada com ela! E não é de hoje! A Renata tem uma obsessão, ela está obcecada com o próprio corpo! É obcecada mesmo! Ela só faz ginástica, ela não se alimenta direito, vive falando de caloria, de dieta, de... E é muito difícil levá-la num restaurante, por exemplo, quando a gente vai sair para comer, porque ela engorda 100 gramas e acha que ela está com uma barriga imensa, né? Então você pode imaginar! Fora o problema da bebida, né? Que é um problema! Já estou me controlando, estou... Eu sei que você está se controlando, amor! Eu sei, mas você sabe que a bebida é um problema para você! Chega! Fica me expondo assim! Você está bebendo além da conta, Renata? Não, eu bebo socialmente, tá? Já falei isso mais de mil vezes pelo Miguel! Não, Renatinha, vamos jogar as claras aqui, né? A gente está na psiquiatra para isso! Você bebia praticamente todo dia, Renata! Eu já te peguei bebendo de manhã! Isso me preocupa muito, porque o seu pai, você já me disse que ele tem um histórico com alcoolismo... Ai, chega! Olha, doutora, eu... Eu tenho preocupação com o meu corpo, sim! Só não precisa falar assim! Ah! Ter preocupação com o corpo é normal! Qual mulher que não tem? E eu não conheço uma mulher, mas uma única mulher na Praça da Terra que não se sinta mais bonita quando está magra! A senhora conhece? Você conhece? Não, agora! Olha pra mim quando eu estou falando com você! Olha pra mim quando eu estou falando com você! Eu não admito que você me exponha dessa forma! Eu não admito que você fale coisa da minha vida pessoal que eu aceito uma pessoa que eu nem conheço direito! Ah, eu aceitei vir aqui para te agradar! Tô tentando achar um problema que você disse que eu tenho! Ah, eu tô tendo a maior paciência do mundo com você, com essas médias, com todo mundo! Agora, não me desrespeita! Você tá me desrespeitando! Você tá me desrespeitando! Renata, cala a boca! Eu não acredito que a gente vai voltar a essa questão! Você vai voltar a dizer que tá aqui por minha causa, Renata! A gente voltou ao quê? A estaca zero, é isso? Calma, por favor! Desculpa! Renata, quando temos um histórico de alcoolismo na família, a probabilidade de se tornar um alcoólatra é muito maior! É muito importante você ficar atenta à questão do consumo de álcool! Você não sabe nada da minha vida! Renata! Me deixa em paz! Desculpa, desculpa, Marina! Paviozinho curto é além! Pavio curto é bom! Não, eu fui com você, foi assim com a N, foi assim com a Nutricionista! Deixa eu ir lá atrás dessa doida! Tchau! Obrigado, viu? Obrigado! Renata! Renata! Onde é que ela foi? Você mandou! Gente, mas ela veio no meu carro de carona comigo e pegou um táxi! Mas é maluca mesmo essa tua namorada, hein?